O Bruno é da casa, é do Vitória e é o Vitória, como jogador, como treinador, todos sabemos a ligação que ele tem ao clube e à cidade. Regressa, porque foi chamado e nunca disse não ao Vitória, em qualquer circunstância, e vem ajudar onde é preciso, é preciso alguém que nós qualificámos de peso pesado, e esse peso pesado é o Bruno Ribeiro. Portanto, vai passar a ser o nosso treinador de juniors, vem ver o Marco Tabas e mais um outro, o David Luz. O Marco é também um regresso à casa e, portanto, tudo o que nós desejamos é que ele seja feliz, ele, o Marco e o David, porque sendo felizes somos nós também felizes, e a equipe de juniors vai certamente conseguirmos seus objetivos. Na escolha para substituir o anterior técnico, achávamos que tínhamos que ter aqui uma posição muito forte para que o Vitória chegasse ao nível que nos tenha habituado. Falei com o presidente e rapidamente chegámos a acordo com o nome e achámos que este seria o nome, assim como o presidente disse, que nos poderia vir ajudar. Até apelidámos de peso pesado, foi mesmo esse o nome que apelidámos, para ajudar o nosso clube. Fizemos a proposta ao Bruno e agradeço desde já a disponibilidade dele, a força de vontade que ele tem em ajudar o Vitória quando precisa e estará cá hoje para começar a fazer um trabalho, hoje já estará no treino, para ajudar o Vitória a voltar aos lugares que merece na tabela classificativa dos janeiros. Até hoje nunca disse não ao Vitória, nem nunca vou dizer que não ao Vitória, toda a gente sabe a minha ligação. foi muitos anos nesta casa, que eu adoro, é o clube do meu coração e já toda a gente sabe que basta falar comigo e a resposta é sempre positiva. Seja numa situação menos boa, uma situação boa, estou sempre disponível. É um trabalho que vai ser difícil, mas vamos conseguir os objetivos, como é lógico, na situação de equipa está aí útil. Mas como o presidente disse, eu venho para ajudar o Vitória. Se for nos Traquinas, é nos Traquinas, eu estou sempre aqui para ajudar. Estou de volta com todo o gosto, vou dar o meu máximo, ajudar em tudo o que for possível e sempre disponível para ajudar o presidente, para ajudar o Paulo, para ajudar o resto da administração, em tudo. Se tiver o meu alcance, podem dispor, é à vontade, porque eu estou aqui para ajudar. Esta simplicidade, esta humildade que caracteriza o Bruno, sempre foi assim na vida inteira, são de uma elevação ímpar. Há poucas pessoas assim no futebol e no Vitória, e é importante que isto fique registrado. Porque um homem que já treinou a primeira equipe e que teve resultados positivos, a última vez que cá esteve, conduziu-nos a uma manutenção, que não era fácil, treinou a Inglaterra, treinou o Champions, e hoje está aqui com esta humildade e simplicidade, para vir treinar o Júnior do Vitória. Esta humildade e simplicidade que é característica dos grandes, e é isto que é preciso notar no Bruno e fazer notar na massa adepta do Vitória.